Legislação extravagante, lei 13.869 de 2019, dos efeitos da condenação das penas das sanções civil e administrativa, artigos 4º ao 8º. Então, continuando aqui a nossa análise a respeito dos dispositivos que integram a lei de abuso de autoridade, lei 13.869 de 2019, vamos agora dar uma olhadinha no artigo 4º. Essa parte é a chamada parte geral da lei, que traz aqueles dispositivos genéricos da lei. Na sequência, nós iremos ver então os crimes, a parte específica, a parte especial que traz os crimes em espécie. Vamos ver então o artigo 4º. Esse artigo 4º versa sobre os efeitos da condenação, ou seja, o que pode acontecer com um agente público uma vez condenado pela prática de crime de abuso de autoridade. Veja lá comigo, por favor. Artigo 4º. São efeitos da condenação. 1. Tornar certa obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, e aqui vem um detalhe importante, a requerimento do ofendido, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos. Inciso 2. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Inciso 3. A perda do cargo, do mandato ou da função pública. Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do capítulo desse artigo são condicionados à ocorrência de reincidência. Preste atenção nesse aspecto. Em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. O que nós temos de importante nesse parágrafo único? Que os efeitos dos incisos 2 e 3 não são automáticos e mais, eles somente poderão ser aplicados se houver reincidência específica em face de crime de abuso de autoridade. E eles devem ser declarados motivadamente na sentença. Em outras palavras, sujeito cometeu um crime de abuso de autoridade há 3 anos atrás. Vamos imaginar aqui que a lei já existisse há 3 anos atrás. Foi condenado pela lei, né? A sentença de transição é julgado. E agora comete uma nova infração e é condenado novamente. Aí sim é considerado reincidente específico e aí sim o juiz poderá determinar qualquer das medidas previstas no inciso 2 ou 3 desse artigo 4º. Ou seja, que são efeitos da condenação. Tanto a inabilitação para, voltando na nossa tela, para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, né? Ou seja, o sujeito não poderá buscar aí se habilitar para o exercício de cargo, mandato ou função pública, quanto a perda do cargo, do mandato ou da função que eventualmente estivera exercendo. Tá? Então, detalhes importantes. Eu vou agora apagar, mas no sentido de destacar. No inciso 1, que o valor da indenização só poderá ser habitado pelo juiz se houver requerimento por parte do ofendido. Mas quando que o ofendido vai se manifestar nos autos? Segundo boa parte dos estudiosos, quando da audiência de instrução. O ofendido é o primeiro a ser ouvido. Então, naquele momento, ele deverá formular o seu pedido de indenização. E aí dizem também os estudiosos que não haverá surpresa para o suposto ofensor, porque ele, através do seu advogado, poderá refutar esse pedido. Terá tempo hábil o suficiente para rebater o pedido do ofendido. Outro detalhe importante desse dispositivo, que está lá no parágrafo único. Os efeitos previstos no inciso 2 e no inciso 3 só poderão ser aplicados pelo juiz desde que exista a reincidência específica em crime de abuso de autoridade e mais, deverão ser declarados de forma explícita pelo juiz. Eles não são automáticos. O juiz tem que fundamentar. E mais, a título de ilustração, se o juiz determinar a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, por período superior a um ano, ele vai ter que dizer por quê. Porque o período mínimo de um ano já está implícito caso o agente seja considerado reincidente em crime de abuso de autoridade. Vejamos aí algumas observações. O legislador desse artigo 4º da lei de abuso de autoridade acabou por mesclar o disposto nos artigos 91 e 92 do Código Penal, ou seja, efeitos penais e extra-penais da sentença penal condenatória, bem como aqueles considerados automáticos e aqueles que dependem de provocação da parte interessada, sem se falar na reparação do dano decorrente da prática do ilícito penal. Inicialmente é que se observar que a condenação por crime de abuso de autoridade não acarreta automaticamente a perda do cargo, né? Você viu. Por que que não acarreta automaticamente? Porque é necessário que o sujeito seja reincidente específico em crime dessa natureza. E mais, que o juiz na sentença determine e fundamente o porquê da perda do cargo. Então somente ocorrerá a perda do cargo como decorrência da condenação se o criminoso for reincidente em crime específico de abuso autoritário. Até aí, ok, bem importante. Isso é muito provável que caia em concurso. Vou fazer cara feia para você aqui, vou te assustar mais um pouco com a minha aparência. É muito provável que isso seja cobrado em concurso, né? Porque é um aspecto que na verdade até protege o agente público. Olha só, a lei é para punir o abuso de autoridade, né? Praticado pelo agente público. Mas esse aspecto ele, na verdade, ele protege. Por quê? Porque fica claro que o juiz só poderá determinar, a título de exemplo, a perda do mandato do cargo da função caso o agente público seja reincidente específico em crime previsto na lei de abuso de autoridade. Se ele não for reincidente específico, ele não está sujeito à perda do cargo. Voltando para a nossa tela. Por outro lado, os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 desse artigo 4 são condicionados ao conhecimento de reincidência em crime de abuso de autoridade e devem ser declarados motivadamente na sentença. Ou seja, não são automáticos. E ainda, olha, quanto ao pedido de indenização a ser formulado pela vítima, tem-se entendido que o movimento processual adequado para esse fim coincide com a audiência de instrução e julgamento. Assim, a vítima é a primeira a ser ouvida na audiência de instrução no momento em que deverá comunicar ao juiz seu interesse na indenização pelos prejuízos sofridos. Caso em que fica caracterizado o requerimento do ofendido. Esse requerimento não necessita, detalhe importante, esse requerimento também não necessita nenhuma formalidade, nenhuma solenidade, nenhuma formalidade mais, algo mais importante, algo mais, enfim, burocrático. Não. Basta que o ofendido na audiência manifeste seu interesse em ser ressarcido. E, claro, é necessário que o juiz tenha um parâmetro para que possa determinar esse ressarcimento, caso entenda que o ressarcimento é realmente devido. O juiz tem que ter uma base, ele não pode tirar um valor, como se diz por aí, da cartola, né? Enfim, caso o... Aqui, continuando desse aspecto. Caso haja o requerimento do ofendido, o réu e seu advogado poderão se manifestar na forma do artigo 412 do CPP, em interrogatório ou em alegações finais. De maneira a respeitar os princípios da congruência, do contraditório e da ampla defesa. Congruência no sentido de que a sentença deve estar congruente com a inicial acusatória. Ela deve, né, se amoldar a inicial acusatória. E aí, partindo-se da premissa que a manifestação da vítima estaria dentro daquilo que a lei prevê, não haveria por parte do magistrado, nenhuma ofensa ao princípio da congruência. Por fim, entende-se que o pedido de indenização do ofendido não precisa preencher nenhum rigorismo ou formalidade, bastando que seja claro e determinado, né? Olha lá. A inabilitação para exercício, perdão, de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, prevista no inciso 2 do presente artigo, vem a ser efeito específico e não automático da condenação, que depende de expressa motivação, restando condicionado à reincidência em crime da busca de autoridade. Ok, já sabemos. Por outro lado, se o agente se exonerou, foi demitido ou renunciou antes da condenação ao cargo, mandato ou função pública, pode o juiz explicar apenas esse efeito, né? Enfim, porque daí ele não vai poder retornar. Porém, caso o magistrado entenda que a inabilitação, olha só, deva ser por prazo superior a um ano, né? Deverá fazê-lo de maneira fundamentada, haja vista, superar o prazo mínimo previsto em lei. Então, se o sujeito já tinha esse... ele praticou o delito e aí, durante o trâmite da ação penal, ele renunciou ao cargo, né? Então, o que vai acontecer? Ele não vai poder perder o cargo, porque ele já não está mais exercendo o cargo. Porém, o juiz poderá decretar a inabilitação para o cargo por prazo de um a cinco anos. Se ele entender que essa inabilitação deve ser por período superior a um ano, ele deverá fazê-lo de maneira motivada. E lembrando, isso só é cabível quando houver reincidência em crime considerado aí previsto na lei de abuso de autoridade. A perda do cargo, mandato ou função pública também materializa efeito específico e não automático da condenação, que depende de expressa fundamentação, além da caracterização de agência específica nessa modalidade deletiva. Bom, necessário distinguir perda do cargo de inabilitação para o seu exercício. Olha, é meio óbvio isso, mas vamos lá. A perda do cargo está relacionada com a seguinte situação. O sujeito está exercendo o cargo. Então, ele perde. Perde aquilo que já exerce. A inabilitação estaria condicionada a um fato futuro, né? Olha, a perda se refere ao cargo que já era anteriormente ocupado pelo autor da infração. Já a inabilitação relaciona-se à impossibilidade de o agente público ocupar qualquer outra função pública pelo tempo estabelecido na sentença no futuro, né? Cumpre destacar que o agente poderá receber até três espécies de sanções diferentes decorrentes da prática de abuso de autoridade sem que isso configure bis em idem, ou seja, dupla punição. Ele pode receber uma punição administrativa, uma punição na esfera cível e uma punição penal. E todas, né? Essas sanções são autônomas e podem ser aplicadas cumulativamente, né? Olha que interessante. Penas restritivas de direito, olha lá. As penas restritivas de direito são substitutivas das penas privativas de liberdade, né? E as penas restritivas de direito previstas nessa eleição, duas. Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de um a seis meses com a perda dos vencimentos e das vantagens. O inciso 3 foi vetado. Bem, parágrafo único. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Caberá ao juiz, no caso concreto, analisar se vale aplicar as penas restritivas de maneira autônoma, ou seja, cada uma independentemente ou cumulativamente, ou seja, ambas simultaneamente. Olha lá. Nada obstante, tem o objetivo de punir o agente público que age de forma abusiva e irreprovável. Fato é que a lei de abuso da autoridade segue os ditames mais modernos das legislações mundiais, no que se refere à política punitiva, e dessa maneira submete seus preceitos expressamente as chamadas penas alternativas. Bem, em primeiro lugar, aqui agora a gente está falando das penas alternativas e aí detalhe importante. O regramento para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos está lá no Código Penal, artigo 44. Primeiro vamos organizar nossas ideias. Nós temos três modalidades de penas. Penas privativas de liberdade, penas restritivas de direitos e pena de natureza pecuniária. As penas privativas de liberdade são três. Reclusão, detenção e prisão simples. As penas restritivas de direito vêm previstas num rol exemplificativo no artigo 43 do Código Penal. A título de ilustração, prestação de serviço à comunidade, perda de bens e valores, limitação de fim de semana, interdição temporária de direitos e... faltou um. Daqui a pouco eu lembro, gente. Mas, enfim, de qualquer forma, as penas consideradas aí restritivas de direitos estão ali no artigo 43 do Código Penal. O artigo 44 desse mesmo Código traz para nós as regras que o juiz deve observar para que ele possa substituir a privativa por restritiva, né? Perda de bens e valores, faltou, tá? Perda de bens e valores. Então, são essas aí. E esse rol, repito, previsto aí de penas restritivas de direito, previsto aí, previsto, perdão, no artigo 43 do Código Penal, é meramente exemplificativo. Nós temos penas restritivas de direito previstas também, por exemplo, no Código de Trânsito Brasileiro, tá? Bem, elas são autônomas. Por que elas são autônomas? Porque elas existem independentemente de outras sanções. As penas restritivas de direito são autônomas. Além disso, elas são substitutivas. Por quê? Porque elas, uma vez aplicadas, substituem, excluem, afastam, né, as penas privativas de liberdade. Bom, acompanha lá comigo. Então, já falei que elas são autônomas, olha só, e são substitutivas. As penas restritivas de direito, aqui do outro lado agora, aplicáveis aos coordenados pela prática de crime, de abuso de autoridade, são aquelas expostas nesse artigo 5º, incêndios 1 e 2, não podendo ser, nesse contexto, aplicadas penas restritivas de direito previstas em dispositivos alheios à lei de abuso de autoridade. Ou seja, as únicas penas restritivas cabíveis são aquelas previstas aqui nos incisos 1 e 2. Voltando um pouquinho, são elas. Prestação de serviço à comunidade ou à entidades públicas. E 2, suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato. Ok. Continuando. Tendo em vista o silêncio da lei de abuso de autoridade, os critérios a serem utilizados para que se possa substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos são aqueles elencados no artigo 44 do próprio Código Penal. Desse modo, há requisitos de ordem objetiva e subjetiva a serem preenchidos. São eles. Sendo dolosa, eu preciso até que você, preciso chamar sua atenção, que a gente vai fazer uma retificaçãozinha aqui no que está escrito. Coisa simples, mas é importante. Olha só. Requisitos de ordem objetiva. Sendo dolosa a infração, a pena não poderá ser superior a 4 anos. Detalhe. Os crimes previstos na lei de abuso de autoridade, ao menos os crimes, se eles forem praticados isoladamente, não houver nenhum concurso de crimes, a pena máxima é de 4 anos. Então, estaria dentro desse contexto. Crimes dolosos, a pena máxima aplicada tem que ser de até 4 anos. Crimes culposos, a pena poderá. Tira esse não, por favor. Apaga esse não. Para crimes culposos, não há limitação de apenamento. Só que, detalhe, a lei de abuso de autoridade não prevê nenhum crime culposo. Mas, nós não desejamos, de forma alguma, de passar uma informação truncada. O fato é o seguinte. Primeiro critério para que o juiz possa substituir uma pena privativa de liberdade por resistiva de direitos. Primeiro, a condenação, tratando-se de crime doloso, deve ser de até 4 anos. A condenação, tratando-se de crime culposo, pode ser a pena superior a 4 anos. Ok? Ok. Mas, vamos continuando lá. Mas, O réu, em regra, né? Olha só, agora eu usei aqui um outro artefato. O réu, em regra, não pode ser reincidente em crime doloso. Mas, caso a reincidência não seja específica, é possível a substituição, quando a medida se mostrar socialmente recomendada. Tá bem? Próximo. O crime de abuso de autoridade não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça. Porque a violência ou grave ameaça, a pessoa, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requisitos de ordem subjetiva. Requisito, na verdade. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do delito, devem indicar que a substituição seja suficiente. Não se exige, nesse contexto, a análise das consequências do crime e nem do comportamento da vítima. Então, se todos esses requisitos forem preenchidos, o juiz poderá substituir a pena privativa por restritiva de direitos. Prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas, referida à pena restritiva de direitos, consegue cumprir as funções da pena estabelecida na legislação, pois conjuga a punição com a função retributiva. Assim, caso a gente tenha sido condenado por dois anos, a pena de dois anos, por crime de abuso de autoridade, e sua pena tenha sido substituída por duas restritivas de direitos, ele prestará serviços à comunidade e ficará suspenso do cargo. O período de duração da pena de prestação de serviços à comunidade será o mesmo fixado na sentença para a pena privativa de liberdade, ou seja, dois anos. Mas, olha que importante aqui, o réu poderá cumpri-la em tempo inferior, pois cada dia de pena privativa de liberdade corresponderá a uma hora de prestação de serviços à comunidade. E, sendo a pena originária superior a um ano, o condenado poderá cumpri-la em menor tempo, porém nunca inferior à metade daquela. O artigo 46 do Código Penal determina, o artigo 46, determina que a prestação de serviços à comunidade, ela deve ser aplicada apenas superiores a seis meses. E a lei de abuso de autoridade não prevê nenhuma pena inferior a seis meses, o que seria um contrassenso. Então, defende-se o seguinte, que mesmo para penas que sejam inferiores a seis meses, o juiz pode, para beneficiar o réu, aplicar a prestação de serviços à comunidade. indo de forma contrária ao disposto no artigo 46 do Código Penal. Porque o artigo 46 do Código Penal, repito, estabelece que a pena de prestação de serviços à comunidade só pode ser aplicada quando a pena a ser substituída seja igual ou superior a seis meses. Mas, voltando, na lei de abuso de autoridade, nós temos infrações cuja pena mínima é de seis meses. Mas, pensemos aqui num crime tentado, um crime de abuso de autoridade tentado. No crime tentado, conforme o parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços. Então, a pena ficará abaixo de seis meses. E aí, seria absolutamente inadequado o sujeito não poder prestar serviços à comunidade, mas ter uma pena restritiva mais severa, que seria o quê? A suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato e ainda sem receber os seus vencimentos. Está bem? Voltando para o nosso slide. Agora aqui, inciso 2. Suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de um a seis meses com a perda dos vencimentos e das vantagens. Olha lá. Diferentemente do que ocorre com a pena de prestação de serviços à comunidade, que terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, a suspensão do exercício do cargo, função ou mandato será de, no máximo, seis meses, havendo a perda dos vencimentos e das vantagens. Então, a gente fica sem receber. Olha. Das infrações de menor potencial ofensivo e da suspensão com o salto do processo. Algumas condutas previstas na lei de abuso de autoridade são consideradas, nos termos do artigo 61, da lei dos juizados especiais, infração de menor potencial ofensivo, pois a pena culminada não ultrapassa dois anos, diferentemente das condutas mais graves, como a pena de detenção de um a quatro anos. Nessas infrações e abuso de autoridade de menor potencial ofensivo, será possível a aplicação do Instituto da Transação Penal, previsto no artigo 76 da lei 9.099,95. E aqui eu trago para você a redação. Só detalhe importante. Se o autor da infração prevista na lei de abuso de autoridade for militar, não há que se falar em aplicação dos dispositivos previstos na lei dos juizados especiais. O artigo 90A da lei dos juizados especiais afasta a incidência da lei 9.099,95, aos crimes praticados naquela esfera, naquele contexto. Ok? Então, vamos lá. Então, nas infrações de menor potencial ofensivo contempladas na lei de abuso de autoridade, a transação penal somente não será aplicada se restar comprovado. Olha lá, no parágrafo 2º do artigo 76, lá da lei 9.099. Ter sido autor da infração, condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Então, o próprio artigo 76 da lei dos juizados já deixa claro quando não será cabível a transação penal. 2. Ter sido o agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação da pena restritiva ou multa. 3. Não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, serem necessários e suficientes à adoção da medida. Ok? Então, nessas situações aí, conforme o próprio artigo 76 da lei dos juizados, aí não será cabível o instituto da transação penal. Olha lá, além disso, como a lei de abuso de autoridade traz tipos penais que combinam penas de 1 a 4 anos, no caso de detenção, antes mesmo da prolação de sentença penal, deve ser verificada a possibilidade de aplicação do instituto da suspensão condicional do processo, previsto lá no artigo 89 da lei 9.099 de 95. Isso está escrito lá o seguinte, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a um ano, abrangidos ou não por essa lei, veja só, isso aqui, ó, gente, é a redação do artigo 89 da lei 9.099, opa, barra 95. Deixa eu apagar esse 95 aqui. Barra 95. Então, o artigo 89 nos informa o seguinte, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por essa lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes mais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Artigo 89, ok? Vamos ficar ligados aí. Mas lembrando, isso não será cabível se o réu for militar. Militar não pode. Por que que não pode? Porque o artigo 90A dessa lei, da lei 9.099, não permite. Não esqueçamos isso de jeito nenhum. Isto pode ser objeto da prova de concurso. Muito provavelmente. Tá bem? Ok? Vamos adiante. Ou não? Enfim. O que acontece aqui? Agora, vamos ver aqui o nosso próximo slide. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só a tela que eu trouxe para você. Eu trouxe outra. E agora, temos essa aqui. O artigo 8º. Não, não é essa aqui não. Vamos voltar um pouquinho. Né? Acho que o nosso... Ah, sim. Muito bem. Vamos lá. Das sanções administrativas. Aí, tudo bem. Aí, estamos começando a nos entender, né? Olha só. Vamos ver se dá certo aqui agora. Isto. Muito bem. Vamos ver se vai para frente. Olha lá. Artigo 6º. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Significa dizer que nós temos aqui a chamada independência das esferas. Porque o sujeito, se ele praticar um ilícito penal, ele pode ser punido tanto na esfera criminal, quanto na esfera civil, quanto na esfera administrativa. Ele pode ser punido pelo seu órgão de classe, ele pode ser processado na esfera civil, a título, por exemplo, de indenização, e ele pode ser punido criminalmente. Não há nenhuma novidade. Esse dispositivo também se mostra, cá entre nós, desnecessário, né? O legislador aqui, ele poderia perfeitamente ter tomado, ter colocado algum outro dispositivo mais útil, mais importante, com conteúdo melhor do que esse que nós encontramos aqui. Mas, de qualquer forma, nós temos essa informação e vamos acompanhá-la, né? Então, olha só. As sanções penais previstas nessa lei são independentes das punições de natureza civil e administrativa eventualmente aplicadas aos autores dos ilícitos aqui tipificados. Ou seja, as responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, podendo um sujeito ser absolvido criminalmente, condenado administrativamente e obrigado a indenizar civilmente. aí você pode me perguntar, mas como é que ele pode ser absolvido criminalmente e ser obrigado a indenizar civilmente? Ele pode ser absolvido criminalmente, por exemplo, por uma questão aí de prescrição, pode ter demorado muito para que houvesse a apuração do fato direituoso, ter ocorrido a prescrição. Ele pode ter sido absolvido na esfera criminal também por falta de provas, de repente, né? Falta de provas para a condenação criminal não significa dizer que o fato não ocorreu, significa dizer que não há uma certeza absoluta a respeito da autoria do delito, uma certeza absoluta na esfera criminal. Não significa dizer que não haja elementos suficientes e necessários para uma condenação na esfera civil. São esferas que têm critérios de valoração diferentes. Ok? Muito bem. E aí nós temos o chamado princípio da independência de instâncias. Olha aí, ó. Gente, o que que é feio? Deixa eu colocar mais bonitinho aqui. Vamos colocar dessa forma. O realce é mais bonitinho, né? Olha aí. É natural, né? Nós temos o princípio da independência das instâncias. Agora, importante, né? Um aspecto bem relevante. Se o agente for absolvido na esfera criminal com base nas causas de exclusão de ilicitude, exemplo, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício irregular de direito e estado de necessidade, como regra, não poderá ser objeto, né, de indenização na esfera civil. No que se refere especificamente ao estado de necessidade, se for o chamado estado de necessidade agressivo, que é aquele no qual o bem jurídico sacrificado é de terceiro, então, é possível, sim, a indenização na esfera civil. Mas não se questiona mais a culpabilidade do agente. Mas, quando se tratar de estado de necessidade agressivo, a possibilidade de reparação do dano na esfera civil existirá, tá? Então, é importante que lembremos deste aspecto. Olha lá. Há que se observar que se o juízo criminal decidir sobre a existência ou a autoria do fato, essas questões não poderão mais ser questionadas, ou seja, indagadas na esfera civil e administrativa. Por outro lado, faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo e disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Parágrafo único. As notícias de crimes previstos nesta lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Olha lá. Havendo falta funcional, o órgão correcional deverá ser notificado para que possa, dentro do âmbito de sua competência, apurar o fato e, se for o caso, aplicar a punição que entender adequada. Estou correto? Aqui também, convenhamos, uma superafetação, não há necessidade, enfim, mas vamos lá. Artigo 7º. As responsabilidades civil e administrativas são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Também já havia mencionado para você que a jurisprudência dos tribunais superiores, conforme a sua jurisprudência, a sentença criminal ante a relativa independência entre as instâncias civil e criminal vincula o juízo civil quando reconhecer a inexistência do fato ou atestar ter sido ou não o demandado do seu autor. No entanto, não é obrigatória a suspensão do processo civil até o julgamento do processo penal. E olha lá, finalizando aí, artigo 8º, faz coisa julgada no âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Eu já comentei contigo isso, né? Nessas situações não se discute mais em relação aí ao fato, porque a esfera criminal entendeu que o sujeito teria agido de forma lícita. São causas de exclusão de ilicitude. Quem age de forma lícita não pode ser depois punido nem na esfera administrativa nem na esfera civil. Porém, em relação ao instituto do estado de necessidade é fundamental percebermos que quando estivermos frente a um estado de necessidade agressivo aí sim é perfeitamente possível que na esfera civil o sujeito seja objeto de uma ação de indenização. Vou dar um exemplo fugindo um pouco da lei de abuso de autoridade. Mas pense na seguinte situação que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. O sujeito teve a sua moto furtada, roubada na hora do almoço. À noite, ele sabendo sabedor de onde estava a moto através de informações ele pegou um carro e foi na entrada de um morro e foi até esse morro com esse veículo e foi recebido a bala. Quando ele foi recebido a bala ele acabou engatando uma marcha ré nesse veículo e saiu como pôde. Saiu toda velocidade porém em marcha ré. Nisso acabou atropelando uma senhora que estava atravessando a rua e arrastou essa senhora por cerca de 50 metros. Essa senhora veio a falecer. Ora, esse sujeito em relação a quem recebeu a bala ele estava em legítima defesa ele estava se defendendo. Em relação a esta senhora ele estava em estado de necessidade. Porém, o estado de necessidade foi um estado de necessidade agressivo. Por quê? Porque essa senhora teve o seu bem jurídico vida sacrificado. Ela não tinha nenhuma relação com o fato que estava ocorrendo. Mas também não seria justo por um aspecto técnico que o sujeito que estava dirigindo ficasse parado esperando receber os tiros. Mas a família dessa senhora não sei quais foram os desdobramentos posteriores mas caso a família dessa senhora tenha querido ela pode ter ajuizado uma ação de indenização contra esse sujeito na espera cível mesmo que ele tenha sido absolvido na esfera criminal. Por quê? Porque ali se operou o estado de necessidade agressivo. Essa senhora que acabou tendo o seu bem jurídico vida sacrificado não tinha nenhuma relação com o fato. Então um terceiro que não tinha nenhuma relação com o fato teve o seu bem jurídico sacrificado no contexto do estado de necessidade. Ok? Tá legal? Muito bem. E aí nós terminamos esse nosso encontro. Tá bom? Ok? Vamos prosseguir na sequência. Tá bom? Vamos prosseguir